Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Nessa aula, a gente vai trabalhar o assunto cartão de crédito. É isso mesmo, dinheiro plástico, cartão de crédito. É o cartão nosso do dia a dia. Nesse assunto, você pode fazer uma pesquisa de todos os concursos de 2010 até a presente data. Em todos esses concursos, pelo menos uma questãozinha de cartão de crédito caiu. Ah, professor, por quê? Cara, papo reto, cartão de crédito hoje é um grande instrumento de fidelização bancária. Ou seja, o cara tem uma conta no banco, o banco já fornece para ele um cartão, ele já passa a consumir, passa a usufruir, consumir o cartão de crédito, ou seja, paga a fatura e financia, ou seja, um grande instrumento de fidelização bancária é o cartão de crédito. Então, esse aqui é o assunto, sempre é cobrado esse assunto. E preparei essa aula com bastante carinho, reformulei toda essa aula, essa aula do professor. Eu peguei todas as questões de concursos, de provas anteriores, para ter uma sinalização do que costuma ser cobrado desse assunto. Então, você sabe que aqui, o professor Luiz, eu sempre preparo o assunto com o quê? Com aquela diretamente na fonte, de onde o examinador retira as questões de prova. Nesse sentido, eu encontrei diversas questões de prova. Nós já trabalhamos esse assunto, que é a resolução 3919, que altera e consolida as normas sobre a cobrança de tarifas na prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e da outras providências. Então, nós pegamos aqui, nós analisamos, várias questões aqui foram retiradas da portaria 3919. E, claro, que o professor Luiz Antônio aqui não está querendo inventar moda. O meu objetivo é muito simples e muito pontual. Eu quero que você pontue, eu quero que você acerte as questões de prova. Então, vamos lá, na portaria. Primeiro, nós já tivemos uma aula, que nós já estudamos parte dessa portaria. da parte dessa portaria. Então, a gente vai completar agora na parte daquilo que era de cartão de crédito. Vem comigo. Artigo 1º. A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras, instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ou seja, o que está em negrito aqui são aquelas instituições que deverão obedecer essa circular a 3919. Ou seja, instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Praticamente, nós temos quase 90% das instituições do sistema financeiro nacional que deverão obedecer essa circular. Conceituada como a cobrança de remuneração pela prestação de serviços bancários? Tarifa. Professor, o assunto da aula é cartão de crédito. Ok. A anuidade é uma cobrança, sim. Qual é o nome dessa cobrança? Tarifa. Tarifa de anuidade. Isso já caiu. O cara falou que é taxa. Ele não é. É o quê? Tarifa. Então, como é que vai ser a forma de remuneração do banco? Tarifa. E, no caso, a aula de quê? De cartão de crédito. Segundo essa portaria, somente são cinco tipos de tarifas cobradas por cartão de crédito. Vem comigo. Para fins dessa resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário. Ou seja, assunto cartão de crédito, é claro, lá na frente a gente vai trabalhar, que tem sempre um contrato firmado entre o cliente, entre o cliente e a instituição financeira ou administradora de cartão de crédito. Bacana. Fechou. Dez. Artigo primeiro. E agora, professor, agora nós vamos dar um pulo e nós vamos lá para o artigo décimo, porque a partir do artigo décimo, essa circular começa a trabalhar do assunto cartão de crédito. Vem comigo aqui. Cartão de crédito. Há instituições mencionadas no artigo primeiro. Rapidão. Quais são as instituições? Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que imitam cartão de crédito, ficam obrigadas a ofertar às pessoas naturais cartão de crédito básico, nacional e ou internacional. Professor, eu não entendi. Então, é o seguinte, vamos lá. Se cair na prova, se cair na prova uma questão que fala o seguinte, os bancos são obrigados a ofertar cartões de crédito para os clientes. Certo ou errado? Certo. Por quê, professor? Porque, de acordo com o artigo décimo, ele diz isso. Ficam obrigados. Ou seja, o banco não tem escolha. Ok. Só que o banco vai ser obrigado a ofertar quantos tipos de cartão de crédito. Isso já caiu. Inclusive, a gente vai fazer um exercício em seguida. Quais os tipos de cartão de crédito? Dois tipos. Nós temos aqui o básico nacional e o básico internacional. Então, esses dois tipos de cartões, esses dois tipos de serviços, a instituição financeira, os bancos, no caso, eles terão que oferecer o básico nacional e o básico internacional. Bacana? Então, são obrigados. Professor, tem mais tipos de cartão? Sim, tem os cartões diferenciados, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Parágrafo primeiro. Presta atenção. O cartão de crédito nacional refere-se a instrumento para utilização em rede de âmbito nacional. Olha aí. Então, o cartão nacional, básico nacional, claro que o básico nacional vai ser para quê? Vai ter que ser o quê? O básico nacional vai ser para utilizar no âmbito nacional. Professor, o básico internacional vai ser para usar internacionalmente, em todos os outros países. Segundo, a exigência que trata o CAPT pode ser atendida pelo oferecimento de cartão de crédito de âmbito regional ou local, caso a instituição não disponibilize entre seus cartões algum de âmbito nacional ou internacional. Ou seja, o parágrafo segundo, ele está colocando uma exceção aí. O que diz o artigo décimo? O artigo décimo está obrigando os bancos a oferecerem o básico nacional ou básico internacional. Bacana, fechou, não é? Se o banco não tem aí uma musculatura, uma atuação, algum produto de âmbito nacional, ele pode estar oferecendo o cartão básico nacional de caráter regional ou local. Parágrafo terceiro, é vedado, é proibido associar o cartão de crédito básico a programas de benefícios ou recompensas. Isso já caiu na prova, gente. Então, é o seguinte, o banco é obrigado a oferecer o quê? O cartão básico nacional ou internacional. Ok, fechou. E aí, professor? Esse básico, você não pode associar ele a programas de benefícios ou recompensas. Professor, por quê? Porque esse programa de benefícios e recompensas é um outro tipo de cartão que a gente vai tratar ainda nessa aula, que a própria portaria chamou de cartão diferenciado. O cartão diferenciado tem características, é claro, diferenciadas, características específicas para o fornecimento desse produto. Mas, por ora, o que você tem que fixar? Papo reto, direto ao assunto. Ó, é vedado, é proibido associar o cartão de crédito básico, tanto nacional quanto internacional, a programas de benefícios ou recompensas. Ok, né? Vem comigo aqui. Parágrafo 4º. O valor da tarifa da anuidade do cartão básico nacional deve ser inferior à tarifa da anuidade do básico internacional. E ambas previstas na tabela 1 anexa a esta resolução. Ok, vamos lá. O parágrafo 4º já foi cobrado em vários concursos públicos. O parágrafo 4º dita a regra da cobrança da anuidade. Então, nós temos, basicamente, o básico nacional, o básico internacional e o cartão diferenciado. Normalmente, o cartão diferenciado vai ser aquele que vai estar vinculado a programas de benefícios e recompensas, principalmente em companhias aéricas, milhagem, pontos e etc., etc., etc. Então, vamos lá, tarifa. Então, é o seguinte, a menor tarifa, a menor tarifa, isso está na regra, está na portaria, tem que ser o básico nacional. Então, é o seguinte, vamos de ordem inversa, engenharia reversa. A tarifa mais cara vai ser de quem? Vai ser do cartão de crédito diferenciado, anuidade. A tarifa de anuidade mais cara é do diferenciado. A segunda mais cara vai ser o quê? O básico internacional. E a mais baratinha de todos, básico nacional. Então, essa é a regra da tarifa. Então, obrigatoriamente, a mais barata tem que ser básico nacional. E a mais cara, o cartão diferenciado, que vai ser tratado nos próximos artigos dessa portaria. Professor, isso aqui cai. Olha aí. BRB, CESP, 2010, cargo de escriturário. Conforme as novas regras do Conselho Monetário Nacional, que agora não são mais as novas regras, os cartões de crédito básicos podem ser tanto nacionais quanto internacionais. E aí, professor? E aí? Isso aqui foi uma questão aí, retirada da circular 3919. lá no seu artiguinho 10, que diz o seguinte, que eles são obrigados a fornecer o básico nacional e o básico internacional. Aí, podem ser tanto básicos, básicos nacionais e internacional. O que colocou aqui? O que faltou aqui? Está certa essa questão, claro. Que esses bancos, essas instituições financeiras, elas são o quê? Obrigadas. Obrigadas. Ou seja, é um grande serviço aí da instituição. Então, é o quê? Gabarito correto. Bacana. 10, né? 10. Olha aí, né? Você viu, gente, como é que é você estudar diretamente na fonte? Isso aqui é uma questão lá que nós já estudamos, né? Nós estudamos esse cara aqui, agora, né? Aqui, ó. Artigo 10. São instituições mencionadas no artigo 1º que imitam cartão de crédito ficam obrigadas a ofertar a pessoas naturais cartão de crédito básico, nacional e ou internacional. Bacana? Correta a questão. Artigo 11. Com relação ao cartão de crédito diferenciado. Então, o artigo 10 da 3919 falou do cartão básico nacional e internacional, que é o cartão de linha de entrada, obrigou instituições financeiras que imitam o cartão, oferecer aos seus clientes, né? Oferecer aos seus clientes. Ok. Agora, o seguinte, o cara não é qualquer cliente. Agora, ele é um cara chamado cartão diferenciado, né? Lembrando para você que essa portaria, desculpa, essa circular 3919, muito importante em nossos estudos, com certeza, alguma questão da sua prova será retirada dessa circular 3919. Ele definiu aí os tipos de serviços. Então, nós temos serviços essenciais, serviços essenciais, serviços prioritários, serviços especiais, e nós temos serviços diferenciados. Então, nós temos quatro tipos de serviços. Os serviços essenciais, aqueles que o banco não vai cobrar nada. Isso cai em prova. O segundo, serviços prioritários, são aqueles importantes para a movimentação e a vida do cara. Claro que ele vai cobrar esse valor. Então, serviços prioritários, e especiais, alguns serviços especiais, e nós temos os diferenciados, que é para um público mais prime, né? Então, é o seguinte, tem um cartão diferenciado. Serviços diferenciados, né? Artigo 5º. Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente e ao usuário as condições de utilização e o pagamento, assim, considerados aqueles relativos, né? Inciso 9º. Cartão de crédito diferenciado. Então, o cartão de crédito diferenciado vai ser um serviço diferenciado oferecido pela instituição financeira. Cara, questão de concurso. E poucas pessoas acertam isso. Vem cá, vamos lá. Então, artigo 11, né? Ó, com relação ao cartão de crédito diferenciado, previsto no artigo 5º, inciso 9. 1. Admite-se a cobrança apenas de tarifa de anuidade diferenciada. Olha aí. Admite-se a cobrança apenas de tarifa de anuidade diferenciada. Ok. Apenas. Por que está esse apenas aqui? Vou adiantar um assunto para vocês. Quais são as formas de tarifação permitidas pelo uso do cartão de crédito? São cinco. Anuidade, tarifa de saque, tarifa para pagamento de boletos, avaliação emergencial de crédito e segunda via de cartão. Então, de novo. Anuidade, segunda via de cartão, taxa de tarifa, desculpa, tarifa de saque, em espécie, tarifa para pagar boletos, que você vai usar o limite do seu cartão. E, finalmente, você tem aí o cinco, que é análise emergencial de crédito. Calma que nós vamos explicar cada uma dessas. Dessas cinco tarifas permitidas para a cobrança do cartão de crédito, é permitido você cobrar diferente apenas o quê? Admite-se cobrança apenas de tarifa de unidade diferenciada para o cartão diferenciado. Só isso. O restante, análise emergencial de crédito vai ser igual para todo mundo, tanto o básico nacional quanto o básico internacional. que deve englobar a disponibilização e utilização de rede de estabelecimentos afiliados instalada no país ou no exterior para pagamentos de bens e serviços, bem como a disponibilização e gerenciamento de programas de benefícios e recompensas vinculados ao cartão. Aqui já é permitido benefício de recompensas vinculado ao cartão, aí tem, sendo obrigatório a utilização da denominação anuidade, cartão diferenciado, a sigla anuidade diferenciada. Então, você põe aqui, então, o cara pensa, que isso aqui eu já peguei, eu já caí nesse cara aqui, coloca lá tarifa anuidade diferenciada, você pensa que essa diferenciada é para você pagar menos, é pagar mais. Ok. O cartão diferenciado, diferenciado, o cara vai falar para você que isso aqui é para o cartão básico nacional, não é. Os benefícios e ou recompensas devem ser divulgados em tabela específica na forma do artigo 5º, décimo 5º, perdão. Os benefícios e ou recompensas associados a cada cartão devem ser listados no contrato e detalhados pela instituição emissora quanto à sua forma de utilização. Vamos lá, ok. Professor, resuminho da aula até agora. Agora, você já sabe que nós temos três tipos de cartão, básico nacional, básico internacional, e nós temos o diferenciado de acordo com a CESC circular 3919. Artigo 12. Os contratos de prestação de serviços vinculados ao cartão de crédito devem definir as regras de funcionamento do cartão, inclusive as relativas aos casos em que a sua utilização origina operações de crédito, bem como as respectivas sistemáticas de incidência de encargos. Então, ou seja, o cartão de crédito, pela circular, pelo direito brasileiro, para você ter um cartão de crédito tem que ter aqui um contrato de prestação de serviço entre a operadora e, claro, entre você. E aqui tem uma coisa importante. Inclusive, inclusive as relativas aos casos em que a sua utilização origina operações de crédito. Operações de crédito significa empréstimos, financiamentos. Aí, eu passo aqui o momento aqui de explicar esse cara para você. Que a gente vai falar mais sobre esse assunto mais para frente aqui. O que acontece aqui? Professor, vem comigo aqui. Olha só. Então, você tem lá o cartão de crédito. É um cartãozinho. Esse cartão de crédito, esse cartão de crédito, você tem, você possui esse cartão de crédito, você tem o limite de crédito que você pode utilizar. Então, você vai a qualquer estabelecimento. Então, todos os estabelecimentos têm um convênio com essa operadora, com essa administradora de cartão de crédito. Então, ela recebe esse cartão de crédito. Então, você vai lá com o seu cartão de crédito, tem o limite. Por exemplo, você faz compra no mercado. Você faz compra nos estabelecimentos comerciais, lá, concurso em qualquer lugar. Ok. E aí vem a fatura. Qual é a vantagem do estabelecimento? A vantagem do estabelecimento é a não inadimplência. Por quê? A partir do momento que você foi lá naquele estabelecimento, passou o seu cartão de crédito e saiu o papelzinho de autorizada aquela operação, desde que não haja nenhum tipo de desacordo, desavença comercial, linha de regra geral é o seguinte, o comerciante com o imposto naquele papelzinho tem a certeza que a operadora irá pagar aquele valor. Ele irá pagar aquele valor para ele, irá repassar esse dinheiro, independentemente do pagamento ou não por parte do cliente. Ok. Então, claro que o cara lá, o lojista que recebe o cartão, ele vai pagar uma taxa, é taxa, inclusive, eu acho que é elevadíssima a taxa do cartão de crédito. Então, ele paga, está certo, para a operadora de cartão de crédito lá, uma taxa por esse serviço. E eu, eu, professor Luiz, eu vou lá, passo o meu cartão, eu tenho um limite, por exemplo, 10 mil reais no meu cartão de crédito, 10 mil reais no meu cartão de crédito, eu vou usar desse meu limite, uma data combinada com o banco via contrato, eu vou lá e pago essa fatura. A vantagem é que eu financio esse recurso até 40 dias, uma vantagem do cartão de crédito, uma vantagem que você pode participar desses programas diferenciados do cartão de crédito, milhagem, etc, etc. Segurança, você não precisa estar andando com dinheiro em espécie, a violência no Brasil hoje é uma situação de risco, uma situação gravíssima, ou seja, temos grandes vantagens. E, além disso, o seguinte, chegou aqui a fatura, 9 mil reais, ou 10 mil reais. Aí tem lá um lugar pagamento mínimo. Meu cartão 10 mil, usei tudo, certinho. Olha, 1.500 reais. Eu vou lá, não tenho os 10 mil... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o BRB 2019. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso online para vocês, um curso online pré-edital, claro, que assim que o edital for publicado, nós iremos lançar o pós-edital e você matriculado no pré-edital, você pode ter certeza que você vai receber todos os upgrades a custo zero aqui na Lá Concurso. Mas claro que você tem que estar dentro do seu prazo de acesso. Então, nós aqui da Lá Concurso, nós temos aí um curso aí super competitivo para o BRB, está certo? O concurso esse que já foi autorizado, encargo escriturário, investimento apenas 10 parcelas de 30 reais e você tem um prazo de acesso durante 120 dias. Nesse prazo de acesso, você poderá assistir quantas vezes quiser e quantas vezes desejar. Tudo bem, meus amigos? Então, aí faço o convite para vocês. Essa aula no YouTube são apenas aulas demonstrativas para você conhecer aí a qualidade dos nossos serviços. E digo para vocês que lá no site você vai assistir o final dessa videoaula e, claro, muitas outras videoaulas porque nós fizemos uma playlist aí bastante pequena para vocês. Bacana? Forte abraço, fique com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso. Fui, tchau! Clic-lac 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 Clic-lac